Todo amor que eu te dei, você não deu valor Mesmo assim ainda te amo, foram tantas loucuras Momentos de paixão, no coração a gente não pode mandar E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança, que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo, te faço um carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança, que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo, te faço um carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Núbia Lima E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer Tenho esperança, que um dia ainda volto pra você Tenho esperança, que um dia ainda volto pra você